Já pensou em criar roteiro? Já pensou em ter conteúdos ilimitados para o seu canal no YouTube, para o seu canal Dark? Já pensou em criar conteúdos ilimitados para o seu site, para o seu blog, para o seu Instagram, tudo utilizando a inteligência artificial? Bom, eu achava que isso não era possível, mas sim, é possível sim. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o chat GBT, onde é possível você criar conteúdos ilimitados para os seus canais Dark, para o seu canal no YouTube, para criar roteiros, criar conteúdos ilimitados de uma forma muito simples, muito prática. Então, bora lá, que eu vou te mostrar tudinho. Bom, a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é aqui, para você poder entrar aqui no chat. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar. É o chat GBT. Então, como que você vai fazer para criar aqui uma conta aqui? É bem simples aqui, eu vou copiar aqui, eu vou abrir uma aba anônima, porque eu já criei a minha conta aqui. E aqui, olha, eu venho aqui e ele é um site americano. Então, o que você vai fazer aqui? Eu vou deixar o site aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você vai clicar aqui no botão direito do mouse e vai traduzir. E aqui ele vai colocar bem-vindo. Então, você vai fazer o login e vai se inscrever. Como você não tem conta ainda, você vai vir aqui e vai pedir para você criar a sua conta. Então, você vai utilizar. Eu utilizei, para ficar bem mais fácil, bem mais simples, eu utilizei uma conta minha Gmail do Google. Então, você pode usar qualquer tipo de email que você tiver. Vai colocar não robô. E depois que você colocar aqui, é não, sou robô, ele vai pedir aqui, ele vai pedir o número de telefone. E ele vai pedir mais algumas coisas. Na hora que ele pede o número de telefone para você, o que você faz? Você coloca o número de telefone, você vai colocar lá o seu número, ele vai te enviar um código. Você vai colocar esse código e automaticamente você vai fazer o resto dos passos lá e já criou a sua conta. Eu já fiz vários testes aqui, estou testando esse site aqui faz uns dois dias. E eu achei aqui incrível como ele faz coisas aqui incríveis. É uma inteligência artificial. Você consegue criar artigos para o seu blog, você consegue criar scripts para os seus vídeos no YouTube, para os seus canais darks aqui. Então, eu já dei aqui um exemplo, um aqui, que eu achei muito incrível aqui, olha. Eu coloquei aqui para ele, escreva um script de vídeo para o YouTube sobre os benefícios do hortelã. Vamos supor que você tem um canal aí de saúde, né? E você quer escrever aí, vai ficar muito mais fácil. O que você pode vir aqui? Eu digitei esse aqui, olha, e ele já colocou aqui, olha. Olá, bem-vindo ao nosso vídeo. Bem-vindo ao nosso vídeo sobre os benefícios do hortelã, tá? Então, aqui, ele já dá aqui uma introdução, mas você pode dar uma melhorada aqui, uma caprichada aqui na introdução. E aqui, gente, olha, o hortelã é uma erva aromática e aqui ele já começou a escrever aqui, olha. Aqui no finalzinho, o que ele fala aqui, olha. Agora você já sabe mais sobre os benefícios do hortelã. Talvez você queira experimentá-lo em sua próxima refeição ou bebida, né? Então, aqui ele coloca aqui mais alguma coisa aqui e ele fala aqui, olha. Espero que você tenha aprendido algo novo e útil com este vídeo sobre os benefícios do hortelã. Até a próxima ele já dá aqui ao começo, o meio e o fim. Então, eu vou colocar aqui, olha. Vou copiar essa parte aqui, escreva um script, tá? E eu vou colocar aqui, olha. Vou até copiar aqui para ficar mais fácil, tá? Então, você vem aqui e toda vez que você for criar, mexer aqui, você vai colocar aqui, olha, o novo chat aqui, tá? E aí ele vai escrevendo aqui para você aqui, tá bom? Então, aqui, olha. Eu vou colocar aqui, olha. E para ele, eu vou colocar aqui, olha. Três curiosidades do mundo, eu vou colocar aqui, tá? E aí, ele já começa aqui, olha. Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre três curiosidades do mundo. Então, ele já começa aqui a falar as três curiosidades do mundo. Então, ele está escrevendo um script aqui para mim, para o meu canal aqui no YouTube, tá? Digamos que eu tenha um canal de curiosidade. Então, você pode escrever aí várias coisas aqui. Eu comecei a testar aqui também algumas coisas aqui também, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Eu achei super interessante, tá? Então, aqui ele está continuando escrevendo aqui, olha. E ele está falando aqui, olha. Eu pedi três curiosidades, então ele está falando aqui da Terra, está falando aqui da Estátua, da Liberdade e do Saara, né? Do Norte da África do Sul, tá? Então, aqui ele escreveu aqui, gente. Ele é bem básico aqui. O que você pode fazer aqui? Digamos que você... Ah, mas ficou muito curto o vídeo, né? Ficou muito... O que você pode fazer aqui? Você pode pegar aqui, olha. É que ele fala sobre o deserto do Saara. É maior com a área, né? Então, você pode pegar essa parte aqui, olha. E a área está aqui. E eu vou colocar aqui, olha. Fale mais sobre. E ele vai falar mais sobre, vamos supor, do deserto aqui do Saara aqui. Está vendo? Que aqui ele falou que é um deserto mais quente do mundo. Aqui ele está falando a localidade. Está falando aqui do quilômetro. Então, olha aqui, gente. Como que você pode estar utilizando esse aqui. E isso daqui, tem muitas pessoas também que já estão utilizando o chat GBT para ganhar dinheiro para escrever artigos para o blog. Mas eu ainda indico que quando você for escrever um artigo para o seu blog, olhar certinho, fazer as revisões, tá? Não só vai copiar tudo que está aqui e jogar lá, tá? Então, tem como você... Porque quando a gente vai escrever um artigo para o blog, tem as palavras-chave. Então, você tem que verificar se ele está colocando as palavras-chave certo. Acrescentar mais algumas coisas aqui. Então, outra coisa também que a gente pode estar fazendo aqui, que eu coloquei aqui, ó. E ele continua aqui, gente, escrevendo aqui, olha. Ele continua aqui, escrevendo aqui. Então, o que a gente pode fazer também? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Como ganhar, ó. Como ganhar dinheiro com vídeo review passo a passo. Então, ele colocou aqui. Vamos supor que eu quero falar aqui no meu canal como ganhar dinheiro com vídeo review passo a passo. Então, aqui, gente, ele já deu para mim aqui, ó. Cinco coisas que eu posso fazer para eu poder estar ganhando dinheiro com vídeo review aqui, todo passo a passo. Esse daqui pode virar um post no meu Instagram, tá? Esse aqui também pode virar um script aqui também para o meu canal aqui no YouTube. Então, eu vou voltar aqui e eu vou colocar aqui, ó. Eu quero escrever um artigo para o meu blog. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, gente, do hortelã, tá? De novo. Hortelã. Ele vai aqui. Ele vai começar a escrever aqui, tá? Então, você pode colocar aqui, gente, várias coisas aqui. Você pode estar colocando aqui, tá? Aqui, ó. Eu já tinha até colocado aqui, ó. É um script, tá vendo, ó. Então, eu coloquei aqui um script aqui e aqui embaixo ele continua aqui escrevendo, tá vendo, ó. Então, o hortelã é uma erva aromática, muito versátil, tá vendo? Então, pessoal, assim, tem inúmeras coisas. Você pode estar utilizando esse chat aqui, um chat GBT. E o que você pode fazer também? Você pode também, já que você já vai criar um artigo para o seu canal no YouTube, Você pode vir aqui, ó, enquanto ele está escrevendo aqui, ó. Você pode pegar esse script aqui, ó, que ele fez, que eu pedi para ele fazer aqui, ó. Sobre o hortelã. Eu posso usar também, gente, esse site aqui, que é o Lumen5, tá? Tem vídeo aqui no meu canal onde eu ensino a utilizar. Mas eu vou criar um outro vídeo ensinando como você pode estar utilizando aqui esse Lumen5. E com os artigos que o chat GBT escreve aqui, tá? Então, aqui, ó, ele, deixa eu ver, e ele continua aqui, gente, escrevendo o artigo aqui para o meu blog. Aqui, para você ver, ó, se eu tivesse um blog de saúde, um blog de curiosidade, ele continua aqui escrevendo, tá? Ó, aqui ele já colocou todos aqui, ó. E eu posso pegar esse artigo que ele escreveu, eu posso ler ele aqui, colocar mais, acrescentar mais algumas coisas que estão aqui. E também posso colocar uma introdução, né, que é o certo, ele se pode pedir. E aqui você pode pedir para ele, aqui, ó, criar títulos para o seu vídeo, porque ele cria títulos para o seu vídeo. Você pode pedir para ele colocar aqui, criar tags também para colocar aqui no seu vídeo também. Ele também cria isso. Então, você consegue utilizar esse chat inteligente artificial para muitas coisas aqui. Bom, pessoal, esse aqui era o vídeo que eu queria compartilhar com vocês sobre o chat GBT, tá? Você viu que ele tem mil e uma funções que você consegue utilizar ele aqui para várias formas. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, fica com Deus e até o próximo vídeo.